Depois de conquistar o Campeonato Paranense da temporada de 2022, agora o Curitiba nem tem muito tempo para comemorar e já se prepara para estrear no Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo será domingo, 11 horas da manhã no Couto Pereira contra a equipe do Goiás e a diretoria do Curitiba está ainda em busca de mais reforços para deixar o time ainda muito mais forte para o Campeonato Brasileiro de 2022 na primeira divisão. Quem tem as informações do Curitiba é o repórter Daniel Piva. Bom dia, Piva! Um abraço aos Marantônio e o Curitiba se movimenta pensando no Campeonato Brasileiro da Série A. O Coxa está prestes a fechar mais uma contratação, o atacante argentino Adrian Martínez, atleta de 29 anos que estava no Libertá do Paraguai. A ideia da direção é ter um sistema ofensivo ainda mais forte, já que Igor Paixão, Aleph Mangue e Léo Gamalho se destacaram bastante no Campeonato Paranaense, especialmente Igor Paixão, que com sete gols marcados e seis assistências concedidas, foi eleito o craque do Campeonato Paranaense 2022. É muito importante, fazia cinco anos que ele não ganhava, então a gente pôde dar essa felicidade para a nossa torcida dentro de casa. E é muito importante dar confiança no decorrer do brasileiro para nós. É uma emoção muito grande poder ser um desartilheiro. É uma temporada que a gente vem trabalhando, isso daí é fundo do nosso trabalho, do professor, dos companheiros de trabalho. Então, sou muito agradecido a Deus e só tenho que agradecer a minha família também. Quem também brilhou especialmente na reta final foi o atacante Aleph Manga. Marcou dois gols contra o Atlético na semifinal na Arena da Baixada, um gol contra o Atlético no jogo da volta no Gouto Pereira e no último domingo abriu o caminho para o título coxa branca ao deixar tudo igual, dar tranquilidade para o coxa buscar a virada e confirmar o título. Muito adeus para esse momento que eu estou vivendo. Eu não vou conseguir dormir essa noite pelo que aconteceu na semifinal contra o Atlético e fazer um gol de bate aqui no ponto, então estou muito feliz e dar essa alegria para a torcida, acho que a torcida merece. Ao final da partida, o presidente Juarez Moraes de Silva estava bastante emocionado e dedicou o título ao amigo Renato Folador e a toda a torcida coxa branca. O grande momento do Curitiba, o 39º título do Paranaense, o Curitiba onde disputa, disputa para ser campeão, mas também foi um torneio para a gente poder preparar o time para a Série A, para a Copa do Brasil, que já jogamos duas rodadas e passamos. E aí não tem nada mais gratificante para quem sofre no dia a dia de ver essa torcida que ama o Curitiba incondicionalmente feliz. Pensamento agora na sequência da temporada. Neste domingo, começa o Campeonato Brasileiro da Série A diante do Goiás, 11 horas da manhã no Couto Pereira. Expectativa da direção, mais de 20 mil pessoas no Alto da Glória para empurrar o coxa para estrear com o pé direito na Primeira Divisão 2022. Valeu, muito obrigado, Daniel Piva. Agora vamos falar da água que você bebe, que tem que ter muita qualidade. Por isso eu quero falar dos purificadores de água Europa e a JC Araújo é distribuidor autorizado dos purificadores de água Europa para Curitiba, região metropolitana e litoral paranaense. E se você já possui um purificador de água Europa, a JC Araújo tem uma equipe especializada também na manutenção. Diz aí Araújo. É isso aí, Osmar. Vamos falar agora da JC Araújo, a distribuidora autorizada dos purificadores Europa para Curitiba e região metropolitana e litoral paranaense. Você que está precisando ter um purificador, venha para cá. Venha nos visitar aqui em Curitiba, na rua Marechal Floriano Peixoto, 597, no centro de Curitiba. Ou se você preferir, entre em contato agora conosco nesse número, ó, 33242525. 33242525. Europa, o mundo precisa de mais pureza. Então entre em contato agora mesmo com a JC Araújo. Adquira o seu purificador de água Europa. Europa, o mundo precisa de mais pureza. 33242525. Marcelo Ortiz, foi muito importante para o Curitiba a conquista deste título, não, Marcelo? A torcida Costa Branca continua comemorando muito, Osmar, e com toda razão. O Curitiba está de volta à primeira divisão. O Curitiba é campeão paranaense, voltou a comemorar este título e agora também comemora 34 mil associados. E que deve evoluir ainda mais. E esse número de associados é muito importante. É tão importante quanto, ou talvez mais até do que a conquista que aconteceu atualmente, porque vai dar a condição, a estrutura, vai dar um respaldo para essa diretoria, para que possa fazer uma evolução ainda maior do clube. O Curitiba está numa evolução, a gente percebe isso muito claramente, além dos resultados em campo, pela estrutura que está formando. E realmente poder ter esse aporte financeiro por parte da torcida é maravilhoso. O maior patrocinador que você tem é o seu torcedor. O maior patrimônio que Curitiba tem é a sua torcida. E ela está dizendo, estou aqui, presente, ajudando, nesse momento que é tão fundamental, é importantíssimo para o Curitiba Futebol Clube. Então vejo como um momento muito bom, vivido pelo Curitiba e realmente em lua de mel com sua torcida. Que continue, que dure assim. E o mais legal, Osmar, é que o Curitiba acabou de ser campeão. Os jogadores, os dirigentes falaram e a confirmação que vem reforços. Que ainda tem que ter uma estrutura melhor, tem que ter um time mais forte. Campeonato Brasileiro, a gente sabe que tem exatamente essa dificuldade. E para você conseguir conquistar o que você tem de objetivos dentro do brasileiro, vai precisar muito mais também de contratações, de jogadores e realmente reforços. E isso todo mundo está muito ciente. Então o legal é isso. É um momento de comemorar, é um momento realmente fantástico, importante para o Curitiba. Mas com pés no chão, sabendo que tem muito ainda a galgar.